Olá e bem-vindos a mais uma edição do ECO África, o programa ambiental trazido pela STV em Moçambique e pela Deutsche Welle na Alemanha. Sou Dália Langa a partir de Maputo. Ora, hoje vamos ouvir algumas histórias admiráveis de ativismo em ação, mas antes veja alguns tópicos que preparamos para si nesta edição. Ambientalistas no Uganda lutam para impedir a destruição da floresta tropical. Uma espécie rara de zebras no Quênia recebe um apoio muito necessário. E em Angola, um jovem aproveita o poder dos resíduos orgânicos. A desflorestação ilegal está a destruir ecossistemas inteiros. Estatísticas mostram que mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo dependem diretamente das florestas. Só a África alberga mais de 15% da cobertura florestal do planeta. Mas esta está a diminuir, apesar das várias medidas de proteção. No Uganda, uma organização luta para salvar a floresta tropical de Isoca. Mas não é uma tarefa fácil. Os seus ativistas pagam um preço alto por isso. William Amanzuru fica sempre apreensivo quando vem aqui para verificar se há invasores. Os seus esforços para proteger a floresta contestaram de inimigos. Toda a sua família foi ameaçada. Esta é a casa do meu irmão. Mas desde que as ameaças se intensificaram, ele decidiu, para a sua própria segurança, sair de casa. A venda de madeira e carvão vegetal da floresta de Isoca aumentou. A madeira aqui é muito procurada. William Amanzuru passou anos a combater o abate ilegal de árvores na região. Os madeireiros entraram aqui e cortaram esta árvore. E o que se vê aqui? Quem faz isto está ligado às pessoas com muito poder e dinheiro que influenciam as forças de segurança do país e ditam que deve ser feito. Amanzuru documenta o abate ilegal de árvores e denuncia-o às autoridades. Se eles não respondem, publica os casos na plataforma online Amigos de Isoca. Eles mantêm a questão sobre o olhar do público. Porque não temos acesso a outros tribunais ou sistemas. Porque na maioria das vezes eles já têm aliança com os madeireiros. Se eu tirar a sua fotografia e a puser aqui e disser que é um madeireiro com algumas das provas que recolho, isto cria uma oportunidade onde o público o pode deixar nele. A Manzuru autofinancia a maior parte do seu trabalho, mas por vezes recebe doações de apoiantes. Zóca é uma floresta tropical que cobre 13 milhas quadradas. A sua rica biodiversidade se inclui rios de água doce que alimentam diretamente o Nilo, o rio mais longo de África. É um santuário para a vida selvagem. Mas este local, ecologicamente importante, perdeu quase metade da sua cobertura florestal nos últimos 15 anos devido ao abate ilegal de árvores. A Manzuru busca sensibilizar as comunidades locais na esperança de que se juntem à causa. Influenciar a opinião pública é a sua melhor esperança de efetuar mudanças. Ele está sobretudo interessado em alcançar os jovens. Estamos a tentar iniciar essa ideia de viver em harmonia com a natureza. Hoje, essa harmonia parece muito distante. A Manzuru é procurado pela polícia na sua cidade natal, a Jumane, para responder a acusações ligadas ao seu trabalho. Tenho um processo policial que cumpro desde janeiro. Hoje me apresento à polícia. Este pode ser o meu último dia de liberdade cá fora. Não sei se já terminaram as suas investigações. A Manzuru é acusado de mobilizar a comunidade para a apreensão de carvão vegetal de supostos madeireiros ilegais. O suposto proprietário do carvão vegetal diz que valia mais de 6 mil dólares e que a Manzuru o roubou. O ambientalista já teve várias passagens pela prisão devido ao seu trabalho. Mas, ao chegar à polícia, a Manzuru fica a saber que o queixoso retirou todas as acusações. Após cinco meses de investigações, a polícia utilizou a informação dada por a Manzuru para prender os verdadeiros infratores. Conseguimos prender o primeiro suspeito em flagrante delito. Ele foi identificado e está agora na prisão. Começou agora a cumprir a pena. Madeireiros ilegais, antes, dificilmente enfrentavam a justiça por ter fortes conexões ligadas ao sistema. Sinto-me realmente entusiasmado e sinto-me capacitado para continuar a fazer o meu trabalho. O trabalho continua perigoso para a sua família, para os seus apoiantes e, sobretudo, para ele. Este é um exemplo poderoso do que uma iniciativa local pode fazer. E nunca é cedo demais para começar a lutar por aquilo em que se acredita. Greta Thunberg tinha apenas 15 anos quando começou a exigir ações mais contundentes contra as alterações climáticas. Os seus protestos evoluíram para o movimento global Fridays for Future. A questão climática tornou-se um tema central para jovens em todo o mundo. Em Portugal, um grupo acaba de levar ao tribunal suas preocupações com o meio ambiente. Estas imagens deixam Cláudia Duarte Agostinho sem palavras. Ela ainda se lembra do quanto tudo aqui era verde. Mas desde os incêndios florestais, os pinheiros estão todos mortos. Fico muito triste por ver um lugar tão bonito ser destruído pelos incêndios. E isto é muito simbólico, porque significa que vai continuar a acontecer noutros lugares do nosso planeta se nada for feito. E devemos lutar para mudar isso. Os incêndios florestais são frequentes em Portugal. Em 2017, cerca de 120 pessoas morreram nos piores incêndios da história do país. E como cada verão se torna mais quente e seco, o risco da devastação aumenta. Cláudia culpa a crise climática. É por isso que a estudante de enfermagem de Leiria, a norte de Lisboa, está a aumentar a pressão. Mas como a sua voz não estava a ser suficientemente ouvida nas ruas, levou seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e processou metade da Europa. Levou este caso contra 33 países, porque um dia quero estar num mundo que seja saudável e sem perigo. Os irmãos de Cláudia e três amigos apresentaram a queixa com ela. O seu irmão, Martin, tem 18 anos e sofre de asma. Os queixosos dizem que as pessoas estão a ficar mais doentes devido ao calor crescente e aos incêndios. Com as alterações climáticas, os problemas respiratórios só vão piorar. E pessoas como eu não vão melhorar, só vão piorar cada vez mais. Os seus pais apoiam o processo judicial. Teresa Mota, de 47 anos, cresceu na Alemanha. Ela diz ter vivido uma vida despreocupada, mas consegue compreender as preocupações dos seus filhos com o futuro. É por isso que ela está contente por os juízes em Estrasburgo terem classificado o caso como urgente. A Organização Irlandesa dos Direitos Humanos, rede global de ação jurídica, é especializada em processos como este. A estratégia do seu advogado, Jerry Liston, e da sua equipa foi arriscada. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos poderia ter se referido às vias judiciais nacionais, mas os juízes reconheceram o caso destes jovens. Ao falharem em reduzir as emissões necessárias e adotarem políticas importantes para evitar consequências catastróficas, os governos estão efetivamente a discriminar com base na idade, estão a colocar as gerações jovens em mais risco de danos futuros. Agora, resta saber quando é que se chegará ao veredito. Por enquanto, os 33 estados acusados ainda estão a lutar contra o processo judicial. As alterações climáticas e a perda de habitat estão a colocar em risco de extinção muitas espécies. Várias iniciativas globais procuraram resolver esta questão. Mas muitas vezes são os pequenos projetos locais, centrados numa determinada espécie, que têm tido maiores sucessos. Um exemplo disso são as mulheres da comunidade de Samburu, no Quênia. Elas lutam para salvar uma espécie rara de zebra em risco de extinção. Após o amanhecer, avistam-se as primeiras zebras de greve. A presença de Jani Lantoli e da equipa parece não incomodar estes tímidos animais. Aqui em Samburi, no centro do Quênia, as chamadas vigilantes estão em patrulha para determinar até onde vão as zebras. O Fundo de Proteção da Zebra de Gravi treinou mais de 20 mulheres para monitorizar as espécies de zebras mais ameaçadas do mundo. Quando saio de casa, preencho um formulário para mostrar onde a minha patrulha está. Depois, a cada 30 minutos, ligo o GPS para mostrar onde estou e se já vi zebras. No final do dia, a organização utiliza estes dados para rastrear as rotas. Há 40 anos, havia 15 mil zebras de greve no Quênia. Agora, há menos de 3 mil. Vivem numa das zonas mais secas do país. As zebras podem sobreviver até 5 dias sem água e, por isso, deslocaram-se para onde não havia concorrência de outros animais. Mas os humanos começaram a instalar-se aqui e os seus rebanhos estão a comer a erva. Passámos do nomadismo, quando as comunidades migravam de um lugar para o outro, dando à terra um período de pozio para recuperação para comunidades mais sedentárias. As comunidades pastoris dependem principalmente de caprinos e vacas. Como há um rio, pessoas e animais ocupam cada vez mais as mesmas áreas. Os alimentos tornam-se cada vez mais escassos. Períodos de seca longos estão a destruir as pastagens, aumentando a pressão sobre o ecossistema. Peter Lalapa trabalha há vários anos com criadores de gado e acredita que eles podem coexistir pacificamente com as zebras. Eles podem preservar algumas áreas como opção de pastagem durante a estação seca. E essas áreas são utilizadas para pastar por espécies como a zebra de greve. E, por isso, é uma forma de racionar o pasto e de garantir a coexistência entre o gado e a vida selvagem. Estas áreas estão a ser replantadas. As mulheres desempenham um papel fundamental. A sua influência pode assegurar que a próxima geração continue a valorizar esta coexistência. Os rebanhos revolvem a terra nas zonas de pastagem. Depois, são construídos ateiros onde a erva poderá voltar a crescer para reter a pouca água da chuva disponível e direcioná-la para os campos. As mulheres de Samburo arrancam as invasoras acáceas que o usam como lenha. Ervas e plantas crescem à vontade, permitindo que 600 hectares se recuperem anualmente. Nas áreas onde começamos, a resposta foi surpreendente. As ervas que tinham desaparecido, ao longo dos anos, voltaram. É uma indicação de que este método está a funcionar. As traduções são importantes para o povo de Samburo. No único rio da região, as mulheres agradecem a água e as pastagens numa cerimônia ntorise. O mais importante na cerimônia ntorose é a mensagem de respeito. Também comunica ao resto da comunidade a importância do trabalho de conservação e do pastoreio planeado. As monitoras dizem que os seus esforços levaram a uma maior aceitação das zebras, o que beneficia a todos. Garantir o acesso universal à energia elétrica até 2030 é uma das metas do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Enquanto se registram progressos a nível internacional, a África subsaariana ainda está muito atrasada. Muitas áreas não têm eletricidade. E 90% da energia na região provém de combustíveis fósseis. Mas, em Angola, um jovem encontrou uma forma de gerar a sua própria energia limpa. Miguel Pereira vive em Caxito, Angola. Por aqui, é difícil ter energia elétrica, por isso decidiu construir o seu próprio gerador. Ele é alimentado por uma fonte inusitada, resíduos orgânicos. A construção do gerador não foi um feito fácil para o jovem inventor. A grande dificuldade que eu tenho encontrado para o desenvolvimento do meu projeto é a dificuldade financeira, para poder comprar materiais metálicos e materiais plásticos. E também, uma outra grande dificuldade que eu tenho é a respeito do financiamento para uma formação ligada à eletrônica de projeto e a eletrônica digital. É que na qual vai poder me permitir que eu possa desenvolver mais o projeto. A comunidade de Miguel tem um problema de lixo. Ele se acumula rapidamente e não há locais de armazenamento suficientes. Mas esse lixo é essencial para que a sua máquina funcione. Assim, o gerador também ajuda a limpar a comunidade. Mas Miguel tem de armazenar devidamente os resíduos antes de os colocar no gerador para não prejudicar o meio ambiente. Os oceanos estão entre os recursos naturais mais valiosos de toda a Terra. Estes cobrem mais de 70% da superfície do planeta, ajudam a alimentar o mundo e proporcionam emprego a milhões de pessoas. Os oceanos também têm uma grande influência no clima e limpam o ar. Mas a poluição está a sufocar estas águas importantes. E a contaminação por metais pesados está a atingir níveis alarmantes, especialmente nas regiões costeiras. Cientistas britânicos esperam que um pequeno molusco possa ajudar a tornar os oceanos um pouco mais limpos ao longo das nossas costas. Por décadas, as ostras planas europeias haviam quase desaparecido por aqui. Agora, os cientistas querem ver se elas poderiam voltar a prosperar no sol em um ramo do canal da mancha. Há três anos, Luke Helmet, da Universidade de Portsmouth, lançou as ostras do laboratório no mar. Bom para a qualidade da água. Cada ostra adulta pode filtrar cerca de 150 a 200 litros de água por dia. A poluição e a sobrepesca dizimaram a espécie. A introdução da ostra do Pacífico tornou as coisas ainda piores. As duas espécies deveriam complementar-se, mas em vez disso as ostras do Pacífico tomaram o seu lugar. Existe a necessidade de intervenção humana porque a maior parte do impacto tem sido relacionado com o ser humano. Os investigadores procuram fazer reparações. Esta estudante de doutoramento monitora os leitos de ostras artificiais no laboratório. Temos estes oito tanques de criação onde guardamos as nossas ostras adultas e todos os dias já as alimentamos. Verificamos a sua mortalidade e medímo-las. As ostras jovens por si só teriam poucas hipóteses no mar. Precisam de espaço protegido onde possam crescer e de algo para atracar, como as constes de outras ostras. Fazê-los reproduzir na incubadora é o ambiente mais seguro que podemos controlar e podemos assegurar que elas sobrevivam até ao fim da produção. Em maio, os cientistas aumentaram a temperatura da água, tal como acontece na natureza. Um sinal para as ostras começarem a reproduzir-se. Os maços libertam seu esperma na água e as fêmeas, os seus óvulos. Daí formam-se as larvas. Se a quantidade delas for suficiente, serão trazidas para este local. À medida que começarmos a desenvolver um povoamento mais bem-sucedido, eles irão para uma área aqui mesmo que também está protegida da pesca. Os resultados dos testes são promissores. Desde que essas aulas têm estado no fundo do mar, as mechas, os cavalos marinhos e os robalos foram novamente avistados. Há equipas para libertar até um milhão de ostras no próximo ano, desde que as ostras aqui criadas produzam larvas suficientes. A energia elétrica consumida pela África do Sul provém quase exclusivamente de centrais elétricas alimentadas a carvão, o que é um fator importante por detrás da crescente poluição do ar nas áreas urbanas. Mas o governo anunciou planos para aumentar significativamente a utilização de fontes de energia renováveis dentro de uma década. É possível fazê-lo, diz a Green Cape, uma organização sul-africana sem fins lucrativos, que trabalha no apoio a empresas inovadoras e verdes. Estas jovens empresas representam a esperança da África do Sul de atingir os seus objetivos ambientais. Há um ano, a escola Protea Aids, na cidade do Cabo, passou a funcionar com energia solar, sem pagar a instalação. O sistema foi financiado por uma plataforma de angariação de fundos. A ideia é pequenos investidores comprarem painéis solares e obterem lucros com a venda de eletricidade. Até agora, a plataforma de Abraham Cambridge já equipou mais de 30 escolas e empresas. O plano é instalar mais 200 sistemas dentro de cinco anos. Por isso, se querem investir em painéis solares, por motivos ambientais, investam na África do Sul. Compensam oito vezes mais emissões de carbono com um painel aqui na África do Sul do que na Alemanha, por exemplo. E obtêm duas vezes mais eletricidade. A energia solar é mais barata do que a rede de eletricidade. Com investimentos a partir de 4 euros, a Sun Exchange está também aberta a pessoas com menos rendimentos. Muitos dos alunos da Protea Aids investiram nos painéis solares. Wendy Orne é a antiga diretora da escola. Diz que além da energia limpa e barata, o projeto também traz outro benefício. Quando lançamos o projeto, as nossas crianças estavam tão entusiasmadas por se envolverem verdadeiramente em algo empreendedor, comprar pequenos painéis e ver como o dinheiro iria aumentar ou diminuir. E é isso também que queremos ensinar aos nossos alunos para o futuro. Capacidade empreendedora. Modelos inovadores para financiar e produzir energia limpa são urgentes na África do Sul. O governo quer produzir um quarto de toda a eletricidade a partir de renováveis até 2030. Gerard Lyon trabalha para a Green Cape, uma ONG empenhada em expandir o setor verde. Juntamente com outros grupos influentes, Lyon garantiu que as startups energéticas teriam papel importante nos planos do governo para a transição da África do Sul para a energia renovável. E eles delinearam este plano até 2030. Esse plano, o IRP, diz que serão adquiridos 20 ou 20.4 gigaotas de energia renovável. Isso inclui todas as tecnologias dentro do setor de energia renovável. Mas pela primeira vez, o que é muito interessante, eles designaram no IRP 4 gigaotas de geração de energia em pequena escala. O IRP, Plano Integrado de Recursos, visa que 10% da energia total da África do Sul venha de soluções de pequena escala de energia solar. Há também quem esteja a inovar. A empresa de Simon Winsberg desenvolveu uma bomba subaquática alimentada pelas ondas. Transforma água salgada em água potável e, ao mesmo tempo, produz uma constante fonte de energia que pode fornecer até 10 casas europeias durante o ano. Se nos sentarmos aqui, vemos uma série de ondas que vêm de áreas diferentes. Há muita coisa produzida localmente pelo vento, mas há uma enorme quantidade de energia que vem de tempestades e milhares de quilômetros. A bomba está presa a uma boia que levanta o braço a cada onda. O movimento da alavanca pressiona a água para purificar e gera eletricidade ao mesmo tempo. O protótipo foi testado debaixo de água durante anos e agora está de volta à oficina para trabalhos de manutenção. Até agora, esta unidade provou que o conceito funciona. Esperamos que tenha gostado deste programa e que possamos ter lhe trazido algumas ideias e inspirações. Não se esqueça de consultar as nossas redes sociais e o nosso website sobre o meio ambiente. Ficamos à espera dos seus comentários. O meu nome é Dalia Langa e termina assim esta edição do Eco África. Aguardo por si na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto